Oi pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal DNA Nutri e hoje nós vamos falar sobre qual é o maior inimigo da sua saúde Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista Nesse vídeo você vai saber tudo sobre o principal vilão da nossa saúde A inflamação Muita gente desconhece, mas ela leva a várias doenças E por isso nós vamos falar aqui sobre qual é o seu maior inimigo da saúde A inflamação A inflamação é um processo natural no nosso organismo Importante inclusive como defesa É uma resposta protetora que envolve estímulos imunológicos, vasos sanguíneos e mediadores moleculares Atualmente a inflamação, ou seja, a resposta inflamatória é reconhecida como um processo complexo Que está relacionado a várias doenças como diabetes, obesidade, entre outras Uma vez ativada a produção de mediadores inflamatórios, ativa-se uma cascata de resposta inflamatória Que nós chamamos de estado pró-inflamatório Porque o corpo fica numa situação de reação contra aquele estímulo Por isso dependendo da extensão da lesão nós teremos a extensão da resposta inflamatória Mas a grande questão é quando nós temos uma situação que leva a pessoa, que leva o indivíduo a ter uma resposta inflamatória crônica Alguns estados como obesidade, por exemplo, pessoas que tem síndrome metabólica Alguns estilos de vida como tabagismo, como alcoolismo Podem levar essas pessoas a terem estados inflamatórios crônicos E qual é a desvantagem? Nós sabemos que a resposta inflamatória, ela leva a vários estímulos Que no primeiro momento é com a intenção de proteção do organismo Entretanto, quando essa resposta inflamatória se perpetua, ela vai causar danos Há uma falha na resolução dessa resposta inflamatória E portanto, com esse estímulo que perpetua, que leva a falha dessa resposta Nós temos o que nós chamamos de resposta inflamatória crônica Numa resposta inflamatória crônica, ou seja, numa falha de resposta Ocorre que o estímulo ele continua Isso gera danos contínuos aos tecidos e às células Danos vasculares Aumento no estresse oxidativo Que causa dano tanto nas membranas celulares quanto no DNA das células E tudo isso leva à morte celular Então, uma resposta inflamatória que não tem fim Ela é danosa para o organismo E essa inflamação crônica vai levar a outras doenças Então, quais são os estímulos que levam a essa resposta inflamatória crônica? O estilo de vida Então, pessoas tabagistas, etilistas, pessoas sedentárias A má alimentação Então, principalmente alguns alimentos que são mais inflamatórios Vão levar a esse estado A falta de prática de atividade física A falta de cuidado que leva à obesidade E a alimentação relacionada ao intestino Então, a desbiose intestinal Além disso, algumas doenças também vão levar ao aumento da inflamação crônica Além da obesidade, outras doenças como diabetes Doenças cardiovasculares E tratamentos medicamentosos também Então, o uso de medicamentos Ele leva à toxicidade de tecidos E, portanto, também aumenta o estresse oxidativo E a resposta inflamatória Por outro lado Quais as consequências de uma resposta inflamatória crônica? Doença cardiovascular Diabetes Câncer Doenças neurodegenerativas Como Alzheimer Parkinson Demência Entre outras Como nós podemos nos defender dessa situação? A alimentação é um dos pilares mais importantes Que temos para combater a inflamação E a dieta anti-inflamatória é um dos principais pilares Portanto, é uma das principais estratégias que nós podemos utilizar Se você quiser saber mais sobre a dieta anti-inflamatória Sobre alimentos anti-inflamatórios e suplementações Para manter o seu corpo em equilíbrio e inflamatório Assista esses vídeos que eu coloquei aqui para você O DNA da Nutri de hoje foi isso Se você gostou, não deixe de dar o seu like Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos Porque isso ajuda o nosso canal a crescer E, portanto, fazermos mais vídeos gratuitos para vocês E, portanto, fazermos mais vídeos E, portanto, fazermos mais vídeos E, portanto, fazermos mais vídeos Obrigado.